No seu compromisso O medo do enredo lá de fora Fazendo o segredo e prometendo a aurora Esperando o sol, fogo, luz, diamante Todo esse brilho tão distante 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 é o tempo que se espera Mas brota dos olhos Uma luz naturalmente Como a paixão irreverente Da gente Contente, só força, perdo amor Sai do compromisso Vira feitiço e se depara Com a pedra rara Nesse reboliço Não fique calado ali Pro lado e sem demora Não fique de fora Porque o tempo não espera É seu próprio sol Luz e fogo É amante É a estrela mais brilhante Brilhante Diante de tudo o que quiser Brota de seu peito O verso mais bonito Som e sentidos nunca ditos Unidos Promessas de uma canção de amor Procedente de tudo o que quiser Tom cookies Vou lá Com a pedra rara Transcrição e Legendas Pedro Negri